Mas olha, deixa eu dar uma informação importante que chegou, porque a POSP irá recorrer da decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que suspendeu a liminar concedida a entidade em ação civil pública, pela qual ficariam isentos de trabalho presencial nas escolas professores e professoras que ainda não tivessem completado a imunização contra a Covid-19 e componentes do grupo de risco, por idade ou comorbidades, com base em laudo médico. A presidenta da POSP, a deputada estadual professora Bebel, conta que a POSP ingressará com recurso contra essa decisão face aos riscos de infecção que os integrantes das comunidades escolares correm nas escolas. Desde a volta às aulas presenciais, em 2 de agosto, voltamos a registrar novos casos da doença em nossas escolas. Reafirmamos que nossa luta incondicional é em defesa da vida. Em todo o mundo, governos redobram os cuidados e os protocolos de segurança sanitária face ao alto grau de contagem da variante delta do novo coronavírus, disse Bebel em nota. Paralelo a isso, a professora Bebel também orienta nas comissões formadas no âmbito das subsédios da POSP para que fiscalizem as escolas, verificando todas as condições de segurança sanitária e exijam o encerramento de aulas e atividades presenciais em unidades que não apresentem condições de segurança nas quais ocorram casos de Covid. Legenda Adriana Zanotto